Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso plantão glorioso. Não vou nem perguntar se sentiram saudade de mim, porque ninguém vai sentir saudade de mim com dois plantões de qualidade, de informação, plantões robustos de Michael Martins, né? Tenho uma covardia com a minha pessoa. Continuo achudando o time dentro da minha característica. Mas estou de volta pra falar de Botafogo, pra falar de negociação, o centroavante plano A, né? Vamos falar sim de Tiquinho Soares. Pra quem não conhece, vou falar do Tiquinho Soares, trazer aí alguns números importantes. Zagueiro também, Segovia. Zagueiro que já vinha sendo alvo do Botafogo há um tempo. Botafogo tinha feito uma consulta lá atrás pelo Segovia. E agora volta, segundo o perfil Transfer Market 24 horas, a ter contato, a sondar a situação do Segovia para que ele venha compor o setor defensivo. Já temos o Adrielson e o Segovia vier para reforçar ainda mais. Porém, tem outras notícias para a gente trabalhar aqui nesse primeiro plantão glorioso do dia. Solta a vinheta, Maicão! Já passamos dos 65 mil inscritos aqui no GG, hein? Agradecer a cada um de vocês. A meta agora é 70, então eu peço para você deixar o seu like, que isso faz com que o vídeo chegue a muita gente. Compartilhe aí nas redes sociais, dá essa moral para a galera do GG. Se inscreva também no nosso Instagram, siga a gente lá. Tem o meu Twitter, tem o do Maicon Martins aqui, Twitter pessoal. A gente está sempre trazendo notícias do glorioso Botafogo. E quando tem rodada de Campeonato Brasileiro é o momento de você faturar, né? Ficar só olhando o jogo. Não, ela está olhando, já gosta. Vamos tentar faturar um dinheirinho. A Bet Nacional é a que melhor te paga. Então a Bet Nacional, obviamente, é a parceira do GG, que a gente não vai te empurrar para a situação ruim. Então, Bet Nacional, o link está aqui no comentário fixado desse vídeo. Clique nesse link porque você também ajuda o canal Gigante e Glorioso. E vai se ajudar porque não aposta, você já ganha na Bet Nacional. Meus amigos, vamos lá. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares é o plano A para centroavante do Botafogo. O Glorioso sabe, segundo o jornalista Wellington Arrudo, o Glorioso já sabe dos valores. Esses valores lá atrás vinham sendo empecilho. E agora, como o Botafogo traçou o Tiquinho Soares como plano A, o Botafogo vai tentar realmente fazer uma proposta para o Olimpiakos. Ele tem contrato ainda? Tem, até o final de 2024. Até o final de 2024. Com o Olimpiakos da Grécia, que é um clube tradicional, é um clube forte do futebol grego. Está sempre disputando ou Champions League ou Liga Europa. Mas o Tiquinho já revelou a vontade de jogar no futebol brasileiro. E o Botafogo, obviamente, está contando com essa vontade do jogador e os valores propostos para a negociação. O Botafogo está ciente. Já vai fazer a sua proposta. Essa informação aí é do jornalista Wellington Arruda. Vamos falar um pouquinho do Tiquinho Soares para você conhecer mais esse centroavante que o Botafogo está querendo para o elenco. Está aqui, gente. O Tiquinho Soares, para quem não sabe, que ele atuou muito tempo no futebol português, ele é brasileiro, é paraibano, é um centroavante de boa estatura, de boa impulsão, tem força física, tem 1,87m, tem 31 anos, é novo para jogar no futebol brasileiro em alto nível. É novo. Eu vou falar para vocês a última temporada dele agora no Olimpiakos, porque a galera quer saber como é que está agora o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares é um centroavante mesmo, um homem gol. Ele não tem nenhuma assistência nessa temporada 2021-2022 pelo Olimpiakos. Na Liga Europa ele tem uma média razoável de gols, 0,40 e pouquinho, 8 partidas e 3 gols. Vocês estão acompanhando aí alguns gols do Tiquinho Soares nessa temporada. E na Liga Grega, na Superliga Grega, ele tem 33 partidas e 9 gols. Então, não é uma super média nessa temporada atual pelo Olimpiakos, uma média razoável de gols. A melhor temporada, obviamente, do Tiquinho, que surgiu no Pelotas, depois foi para o Nacional, Vitória e depois foi lá para o Porto. A melhor temporada do Tiquinho, obviamente, foi com a camisa do Porto, onde ele fez, teve um ano aí, porque ele fez 2018-2019 15 gols. É muito gol. Ele chegou em 2016-2017 no Porto, com uma média de 15 partidas e 12 gols. É de absurda. E uma assistência. Quase um gol por jogo. Na temporada seguinte, 17-18, foram mais jogos, 24 partidas e menos gols. 8 gols, mas ele deu 4 assistências. Então, participando bastante dos jogados ofensivos. Uma boa temporada do Tiquinho também foi, como eu falei para vocês, 2018-2019, onde ele teve 28 partidas e 15 gols, com 3 assistências. E 2019-2020, 30 partidas, 10 gols e 1 assistência. Tá certo? Então, foram excelentes temporadas no futebol português, com a camisa do Porto, onde o Tiquinho Soares se notabilizou no futebol europeu. teve uma temporada ruim na Superliga Chinesa, quase não jogou, só 4 partidas, 2020. Não fez gol, não participou de jogadas ofensivas e foi contratado pelo Olympiacos. E aí, essas temporadas que eu falei para vocês, é que o Tiquinho Soares tem uma média razoável de gols, participando de jogadas ofensivas, 33 partidas e 9 gols na Superliga e 8 partidas na Liga Europa e 3 gols. Tá certo? É o plano A do Botafogo. O Botafogo ainda não tem uma proposta concretizada. E aí, o Olympiacos já deu o valor do Tiquinho. Esses valores lá atrás foram considerados empecilhos. Talvez agora não sejam mais, tanto que o Botafogo colocou o Tiquinho como o seu atleta, como o seu centroavante preferencial. Tá certo? E vamos lá. Falei para vocês aqui na abertura do vídeo que segundo o Transfer 24 Horas, perfil de Twitter, que não dá bola fora, é um perfil que apura mesmo, o Botafogo tem interesse e abriu negociações pelo zagueiro Luiz Segovia, que é do Independente Del Valle, campeão de Copa Sul-Americana, enfim, é um bom zagueiro. Já há conversas aí com o representante do zagueiro de 24 anos, é um zagueiro novo. E o Del Valle não pediu muito para liberar imediatamente o Segovia, pediu cerca de um milhão de reais. Então, se o Botafogo realmente tem interesse, é importante que o Botafogo faça logo esse pagamento, porque é um valor ínfimo e vai ser uma contratação mais uma vez, uma excelente oportunidade de mercado, como foi a do Adrielson, e o Segovia é bem avaliado no Botafogo, já pode assinar pré-contrato, o Botafogo está negociando com os representantes do jogador, acho uma excelente oportunidade de mercado, porque o Segovia fez uma excelente Copa Sul-Americana, jogou a Libertadores, então é um cara que está com o ritmo de jogo apurado, está certo? Está com o ritmo de jogo em dia, não vai precisar de adaptação física, nada disso. Então, a adaptação vai ser a adaptação ao futebol brasileiro. Então, não há muita coisa, já chegar e jogar. Está jogando, está em plena atividade, assim como é o caso de nomes que estão aí aguardando detalhes para serem apresentados, como é o caso do Martinho Reda, é chegar e jogar. Daniel Ruiz chegando no Botafogo, chegar e jogar. Matheus Pereira, talvez, foi até uma brincadeira, Matheus Pereira foi da autógrafo, na camisa de um torcedor, e aí alguém falou assim, vai jogar no Flamengo, hein? Imediatamente o representante jogador, Flamengo não. Nossa, são jogadores que o Matheus Pereira, diferente desses dois que eu citei, talvez precise de pelo menos uma, duas semanas de adaptação, retomar a questão física, ritmo de jogo, mas Luiz Segovia é chegar e jogar, assim como o Tiquinho Soares, não acredito que também tenha muitas questões para se recuperar fisicamente e jogar em alto nível que a gente está precisando, né? O setor defensivo está fragilizado e o centroavante, titular, ali a gente precisa. Apesar do Botafogo ter renovado com o Ericsson, que é uma, na verdade, excelente oportunidade de mercado, o Ericsson veio quase de graça para o Botafogo, do 15 de Piracicaba, né? Jogou no Brasil de Pelotas, veio do 15, quase de graça, e agora o Botafogo está adquirindo mais direitos do Ericsson, que continua sendo uma grande aposta, mas a gente precisa ali de um grande nome para o setor ofensivo e o Tiquinho Soares, pelas temporadas que fez no Porto, pela última temporada agora, atual, no Olimpiakos, acho que pode ser uma boa pedida sim, certo? E para encerrar, gente, Barreto, muita gente preparando barca aí em nome da diretoria do Botafogo, o Chay, cadê o Chay? Eu vi o Chay, não vi o Chay, não foi relacionado, não está contundido, não está suspenso, será que estará numa barca do Botafogo? Vai ter barca, vai ter dispensa, vai ter negociação, né? Um dos nomes que está ali nessa lista é o do Barreto, que não vem sendo aproveitado pelo Luiz Castro, a opção para o Barreto é o Botafogo B ou ser negociado? Apareceu aí o clube da Armênia. Sinceramente, Barretão, pela tua carreira eu iria para o Botafogo B, tentar alguma coisa lá. Armênia, não sei se é uma boa. Agora, torceu do Botafogo, tá vendo? Guilherme, a gente não tem nada a ver com isso, deixa o cara ser feliz. Ok, né? Se for uma boa oportunidade de mercado para ele e também para o Botafogo, tudo bem. Mas, acho que o Botafogo B, a priori, pode ser a melhor oportunidade para o Barreto tentar buscar espaço de alguma forma, mas é muito difícil, né? O Botafogo está trazendo reforços aí, vai trazer um volante e aí o Barreto vai ficar cada vez mais sem espaço ali com o Luiz Castro. Já não tem com o elenco desfigurado, então acho que realmente sair do Botafogo é uma excelente chance para o Barreto recuperar aí o futebol, que ele pode ter, pode se envolver. Ou o Botafogo B, que é uma espécie de refúgio para o jogador, mas não sei se é interessante também para o clube. Talvez negociá-lo e negociar uma série de outros atletas seja mais importante para a gente enxugar o elenco de jogadores de nível mais baixo e trazer jogadores com nível de competitividade mais alto, tá certo? Daqui a pouco tem Botafogo e Santos. Não é tão daqui a pouco assim, então tem o nosso pré-jogo, mas isso fica para a segunda edição do Plantão Glorioso, Eduardo vai jogar, Marçal vai jogar, já fica uma animação melhor, né? Como é que vai ser esse setor ofensivo com o Eduardo, onde o Eduardo vai jogar, tudo isso a gente vai falar na segunda edição, tá certo? Um grande abraço, sadações, ouviria, graças!